Se o TT continuou sendo amigo, sim, mano, a gente todo dia se encontra ali na Paulista, aí eu dou uma corridinha com ele, passo no Starbucks ali, passo, já dou oi na Caju também, já falou pra Raquinzada, de boa, parça? Ah, tá ligado, né, molecão, tudo nosso. Cê é louco, é cada uma, fi, esses caras são doentes, não é possível, mano. Ai, ai, mano. Pelo amor de Deus, mano.